Pelo menos para ele, era para ser um dia de muita alegria. Afinal de contas, no jogo contra o River do Piauí, marcou três gols. Dois no tempo normal e um nas cobranças de pênaltis. Pois é, cara. Sempre... Estou feliz, né, depois de ter ajudado o Goiás a ir para os pênaltis ali. Mas, mais triste por ter vencido. Desde que eu cheguei aqui, eu falei que o que importava é fazer o Goiás vencer. Não importava se eu fizesse o gol ou não. Infelizmente, a gente não conseguiu a classificação. Mas agora é focar totalmente no Anápolis para que a gente venha fazer um grande jogo lá. E para os torcedores que estão desconfiados e desacreditados, Rafael Lucas faz um pedido. Eu acho que é confiar na gente. Confiar acima de tudo. A gente sabe a força que o torcedor tem. Quando ele entra ali no Serra Dourada ou em qualquer lugar, eles fazem a diferença. E eu quero que eles tenham essa confiança na gente e que a gente vai corresponder sim. Claro que, como eu falei, perde assim, deixa um pouco em dúvida. Mas nosso time é guerreiro, nosso time é forte e creio que vai crescer ao longo da temporada. E o atacante Rafael Lucas reconhece que foi decepcionante a eliminação precoce na Copa do Brasil. Mas que, a partir de agora, as outras metas deverão ser cumpridas. Conquistar o título do Goianão e também do brasileiro da Série B. Quero fazer história aqui dentro do clube. Eu vim aqui não só para ganhar o Goiânão na Copa do Brasil, vim aqui para ser campeão também da Série B. Então, eu estou muito empenhado em ajudar a equipe, ajudar o Goiás. Espero que a gente venha fazer grandes jogos aí nas finais. E que na Série B também a gente venha fazer um grande ano. Pode ter certeza que nossa equipe está muito empenhada, trabalha bastante, todos os jogadores. respeitando um ao outro e creio que ainda tem muitas coisas melhores para vir.